O PC? Eu meti um pouco... Ok! Agora assim, tá gravado ... agora vamos se jogar um bocadinho... ... para ficar gravado... Oi, olá, olá... ... velho.... ... não graves, não graves! Mas eu o confronto tenho em outro momento... Estamos a jogar o melhor jogo de sempre! Ah... que chaco! ... e estava junto a uma rocha e ele não conseguia servir para a rocha. Não, eu já estava junto. Final Fantasy 7, mas como nunca nunca... ... vamos jogar alvo, ok ... ... vamos jogar... ... ficou fácil... ... é um bocadinho... ... é um bocadinho... ... só para sentir valor... ... é não me jaguar... ... elas se metem com um pouco nisso... Como é que é? Vais-te pirar daqui? Oh meu Deus! Nosso favorito! Tira! 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 São Goku e o Satan! Sempre! Sempre! Como é que é este? Ah, tá bem fúrgios! Ah, bera! Esse é o meu! Ok! Olha, mas encarou-me a primeira vez que joguei, depois começou a funcionar atrás. Alguém fez skip a este maravilhoso ao passo ao passo ao passo! Espera! Espera! Yes! Espera! Vamos voar um bocadinho! Ah, isso é um goando a voar já! Ah, uma bola! Ah, um cristal! Aí estamos a apanhar as 100 bolas de cristal! Aqui! É da Cyberman! A Cyberman! Destrói! E exterminate! Denit! Denit! Olha, estes já se defendem! São mais deixados! Estes não ajudaram-se até! Já veste fazer um... Qual é o logo que... Vamos ver, vamos ver! Como é que ele faz o Lock-On? Vamos ver! Espera aí! Espera aí! Vamos fazer Lock-On! A Boa! Não dá chance de não ter que ser o seu carro! É uma Copa! É! 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 É uma chuva! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Olha, dá para fazer compa! Pronto! Olha, eu acho que vocês estão me a gostar demasiado deste jogo! Dá para fazer Gang-O! Gang-Bang? Olha aí, que sorte! Não é grapples! 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 Ué, é... Ah, então! O ping é eu! A nossa Sprint agora! De Song of Man! 複製 Tupac, tá? O ping! A nós somos os Saber Man! Temos em esteroides! Saber Man! Saber Man! E aí, dê-me pô! Crente, vou de Play! Ok, posso tomar em segura! Opa, ele está no meu lado! No serio! De onde é que eu estou? Eu estou aqui, como? A CYBER MAN! Ero Star Wars! Ok, sou! A Toria! E as o Darwin Jr... A Toria... Porquê que são estas cápsulas? Acho que são as abiertas porquê que está bem. Vamos pegar estas boletas. Não temos que montar para trás. Já foram todos. Viste a ladrão de aterro? Muito bem. Nós somos um jogador... Andar de jogar só. Nós somos um jogador de um caralho. Nós somos um jogador de um caralho. Não, nós vamos jogar isto. Onde nós estamos, a esquerda. Ele fez o meu palheiro. Exatamente, ajuda. Olha o macaco que está escondido atrás. Isto é meu. Estou de encontrar na esquerda. Queixo. Estão em um país público. Como é que apagamos a tela? Eu digo tudo. Mas aqui é o fundo... Ah, cabraão, um pequeno não conseguimos. Ah, que acontece. Se a bater a estes mal ao fundo, depois já estás de um lado, não dá para disparar para lá, não dá para disparar. Olha que eu estou a ser gangbang daqui. Olha a música. É jazz. Deixa-me carregar um king. Me ajude-te. Tem que ficar de raiz ou não dá prajar? Fale? 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 Não posso falar nada. Como é que ele está? Como é que ele está? Como é que ele está? É muito legal. É, não é? Estou alegre de estar no livro da sala. Rapaz, é só para defender o sala, não é? Eu saio. Olha, dá-me aí a cola para eu fazer o King. Power Stone? É, a mulher joga Power Stone. Power Stone. Eu acho que sim. Você sabe. Por isso, eu acho que não sei o outro fighting game assim. Porque ele vai jogar no Power Stone. Ele vai jogar no Power Stone. Ele vai jogar no Power Stone. Espera aí. Olha a coisa que esses caras estão ali. Até mesmo agora. É que não me deixa subir sequer. Não falta uma galera que me dá. Está bem, bom. Cala. Ainda vamos. Ainda vamos apanhar em cápsulas. E bolas de cristal. Como é que apanhamos a bola de cristal? Temos quatro horas aquele truco ali atrás. Ainda vamos aqui. Vamos aqui, perfeito. Estás a partir o pio de pianinho? Espera aí, que eu estou de campo onde fiquei encravado. Olha ele. Olha ele. Fiz rispondo. Onde é que a buscar a bola de cristal? A bola de cristal? A bola de cristal. 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 É desde agora. Era só para ver se está presente aí. É, fazemos que fui na vida. É, fazemos que fui na vida. É, fazemos que fui na vida. Olha, o que é que ele diz? Eu cheguei agora a casa. Vamos fazer um vídeo com o doutor Dio. Vamos fazer um vídeo com o doutor Dio. Ah, vou achar que não me dá. Oh, às 7 já não dá! Não, não diga isso. Dora. Diga assim. Às 7 que temos de casar. Não estou lendo. Não estou lendo. Não estou lendo. Olha ali o que vai. Chega! Porra. Já cheguei. Vamos falar. Já chega. Vamos mais. Não vamos ao Napa. Desculpa. Olha, façam imitações do Napa, patrón. Ai, eu. Achei! 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 É isso. Não dá mais, meu. Não dá mais. Não dá mais. Tchau!